E hoje de manhã teve início mais uma fase da 23ª etapa do Programa de Formação Continuada de Professores e Gestores Acadêmicos da PUC Goiás. A aula universitária foi o tema da conferência de abertura. Cerca de 600 professores vão participar da fase final da 23ª etapa do Programa de Formação Continuada. Durante os encontros estão sendo debatidas questões relevantes para a docência universitária. O momento é de reflexão sobre a prática da docência e inovações de ensino e tecnologia nessa área. Para além da Semana de Integração Acadêmica e Planejamento, a Pró-Reitoria de Graduação pensa tanto o Programa de Formação Continuada como o Seminário Excelência no Ensino de Graduação. Então são várias estratégias, várias propostas, vamos dizer assim, em que o foco são os professores e para que eles possam, obviamente, pensar, refletir e se atualizarem frente ao exercício da docência na universidade. Com o mundo cada vez mais tecnológico, os professores têm o desafio diário de se reinventarem e precisam adotar metodologias inovadoras e participativas. As metodologias participativas são extremamente importantes porque elas possibilitam com que o sujeito pense. Então nós não temos que colocar o sujeito em sala de aula para ouvir, ele tem que pensar. E as metodologias participativas possibilitam esse pensamento, a construção desse pensamento, especialmente porque faz com que ele se indague, com que as interrogações que ele traz e que são colocadas como desafios, o desafia. Então eu acho que o conhecimento faz sentido quando ele nos desafia permanentemente na busca de respostas. O Programa de Formação Continuada de Professores e Gestores Acadêmicos da PUC-Goiás é um projeto permanente da instituição. Essa etapa começou no segundo semestre de 2017 e vai finalizar no dia 20 de setembro. Agora os professores vão participar dos colóquios pedagógicos. Que são temáticas mais direcionadas ao interesse do próprio professor. Então nós temos sobre atividades externas da disciplina, nós temos sobre plano de ensino, confecção, elaboração, metodologias ativas e participativas e o processo de avaliação. Aí são grupos menores que têm a oportunidade de partilhar e discutir sobre essa temática. Obrigado. 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 Obrigado.